Notícias de última hora. Malévola está grávida. Todos os habitantes dos mouros querem saber se o bebê terá chifres ou cascos. Vamos descobrir com o Alilu. Barbie está começando uma vida completamente nova. Faça o capacete cônico de Malévola. Faça pequenas bolas de argila. Abra-as. Molde-as em chifre. Prenda os chifres na cabeça e molde o resto do capacete. Cubra com esmalte preto. Use tinta acrílica dourada para fazer algumas texturas. Deforma os olhos de Malévola. E desenhe um delineado. Desenhe sobrancelhas. Complete a maquiagem com batom vermelho. Destaque as maçãs do rosto com alguns contornos. Faça um lindo vestido longo. Cole nas costas. E remova o tecido extra. Opa! É ótimo que o tecido estique. A gravidez de Malévola começou a aparecer. Adicione uma capa feita de tule de balinhas pretas. E amarre um cinto. Desenhe contornos de asas em papelão dobrado ao meio. Corte. E desabre. Pinte as asas de preto. Cole as penas decorativas. Um lindo par de asas é o acessório da assinatura de Malévola. Elas são muito úteis quando ela viaja. Malévola está andando por um jardim de fadas e pensando. Como posso contar a Conan sobre o bebê? E se eles se assustarem? Mas talvez ele fique feliz com isso. Ai, isso está me deixando maluca. Querida, você não precisa se preocupar. Eu já sabia isso há um tempo. Eu te amo e amarei nosso bebê também. Assim como os espíritos previam. Malévola teve uma menina chamada Tina. Ela se parece exatamente com Malévola. Amasse um pouco de argila. E deforma os chifres e um capacete. Molde os chifres para que se pareça com asas da sua mãe. Cubra o capacete com tinta acrílica preta. Faça as roupas íntimas de couro artificial preto. O pterodátilo de brinquedo é muito gentil e impressou as asas da menina. Pinte as de preto e cole as penas. Cole as penas nas costas. A bebê é adorável. Mais uma alma negra vagando por aí. Tina é uma coruja da noite. Assim como seus pais. A escuridão está em sua natureza. Seremos pais incríveis, certo Malévola? Vamos dar a nossa bebê tanto amor quanto nossos corações sombrios puderem dar. Depois que a bebê nasceu, os pais decidiram fazer uma impressão das métricas do bebê. Cole uma moldura decorativa em uma folha de papel absorvente. Contorne e recorte a silhueta com chifres e asas. Pinte a moldura de preto e cubra com esmalte transparente. Insira uma impressão com hora e data de nascimento. Além das métricas do bebê. Decore as asas com penas e acrescente um cristal ao meio. É tão bom que solicitamos as métricas mais cedo. E nossa filha precisa ver um astrólogo. E eles precisam da hora exata do nascimento? Isso é verdade. Quando Tina crescer, ela ficará tão surpresa com o quão pequena ela costumava ser. Faça o contorno de uma tampa de tubo em papel de espuma preto. Corte o círculo. E prenda na parte inferior da tampa com cola quente. Cole os pregos ao redor. Cubra duas estatuetas de dinossauro com tinta preta. Coloque-os nas laterais da cadeira. Um círculo de feltro se tornará travesseiro. Cubra uma placa de madeira com tinta acrílica. Decore o encosto da cadeira com uma miçanga. E adicione uma pequena mesa às cabeças dos dinossauros. Mesmo assim, mesmo uma bela cadeira de alimentação como essa, não poderia fazer Tina comer seu mingau. Eu não vou comer. Ela está tentando dizer. Querida, por que você está agindo assim? Você vai pegar algumas frutas depois de comer seu mingau. Eu era como ela quando pequena. A Tina adora fatias de fruta. E ela adora casquinhas de sorvete ainda mais. Cruze dois palitos de dente e pinte-os de preto. Miçangas de barbante de diferentes formas e tamanho. Anexe os pingentes à moldura, um por um. Que móvel estiloso! Parece um lustre de designer. A Tina também adora. Olha só esses sinos, Tina! Você pode ouvir as folhas das árvores? Ouça! A natureza está falando com você! Vamos fazer um painel sensorial. Desenhe uma nuvem em uma linha e em uma folha de papelão. Essa será a nossa base. Corte o pedaço e contorne-o em papel de espuma roxa. Parece que vai chover. Ah, é apenas uma pequena nuvem. Cubra com um limpador de cachimbo nas laterais. Deixe um macio. Coloque algumas miçangas. Adicione velcro. Puxe por uma miçanga. Costure uma linha de taxas. Decore com um par de strass e um pedaço de laço de cabelo em espiral. Adicione um pingente e uma nuvem negra. A bebê aprenderá muito sobre o mundo com esse painel sensorial. Ouvi dizer que minha filha está um pouco irritada hoje. Olha que eu te trouxe! Todas essas coisas são divertidas de tocar. Aqui, experimente! Bom trabalho! Esse painel sensorial vai manter a bebê ocupada por um tempo. Que lâmpada de metal interessante! Cubra com cola quente no formato de um bico. Apare as bordas com uma faca. Mais um dinossauro está doando suas asas. Pegue minhas velhas asas. Eu pegarei novas mais tarde. A garrafa com asas parece estar cheia de uma poção mágica. Tem leite de coruja dentro. Beba isso e você vai crescer grande e forte. Eu tenho tanto pra te mostrar. Pegue um pouco, bebê. Vamos fazer um berço para uma recém-nascida. Pegue metade de um ovo transparente e um pouco de arame. Corte um pedaço e faça um laço em cada uma das pontas para torná-lo mais estável. Cole uma das metades no topo. Adicione desenhos texturizados com uma pistola de cola quente na perna e no berço. Destaque toda a peça com tinta acrílica marrom. Adicione uma camada de tinta acrílica metálica. Nossa, parece que o berço está nos galhos de uma árvore. Adicione um musgo falso na parte inferior e nos galhos das árvores. Cubra os lados internos do berço com um cordão. É como se o berço tivesse sido criado pelas forças da natureza. Ai, Conan. Não posso mais segurar a tinta em meus braços. Ela tem uma energia tão forte e também é tão pesada. O serviço de resgate de mães chegou. Aqui está um berço incrível pra você. E único. Eu mal consigo entender. Tantas mães da floresta estavam de olho nele. Desenhe um chocalho com chifres de papelão. Corte. Cole um anão no centro. Aplique cola quente nas laterais e cubra toda a superfície. Adicione uma alça feita de um espeto de madeira. Cubra tudo com tinta acrílica preta e destaque pra parecer bronze antigo. Adicione um pequeno sino. Conan, o que você está escondendo aí? É um chocalho! É assim que os cascos dos cavalos suavam há muito tempo. Faça um travesseiro em forma de cobra. Corte um pedaço grande de tecido. Cole as bordas e vire do lado direito. Encha com espuma sintética. Puxe um fio pra que a cobra possa se mover e não perca a forma. Olha um par de olhos no rosto. Ah, esses olhos vão assustar todos os tipos de predadores. Prenda os pregos ao longo das costas. A Bebetina está confortável em seu novo travesseiro. A bebê não tem medo. Seu melhor amigo é uma cobra. Eles ficaram juntos pra sempre. Agora a Malévola não é apenas uma fada poderosa, mas também uma mãe. Você gostou do Bebetina? Comenta aqui embaixo, curte nosso vídeo, se inscreva em Lalilu e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Se inscreva no canal e no sininho pra não perder nenhum dos seus novos vídeos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.